Não sabias que de hoje vamos saber um pouco mais acerca do coco? E neste exato momento eu me encontro no mercado de Malanga. Alô? Bom dia, bom dia. Tudo bem? Estou, estou no sete salão. Seu nome? Reginaldo Paulo. Ah, Reginaldo, quanto é que está o coco? Está a 3,50 centavos. Ok, quer um coco? Pode ir. Podes partir para mim? Está mesmo boa. Tu queres provar também? Está mesmo bom. É bom? É. Ok, agora eu tenho uma perguntinha para te fazer. De onde é que achas que provém esta água? Hum, não sei. Ok, ela não sabe. Mas será que o homem que vende o coco, ele sabe de onde é que provém a água que vem dentro do coco? Hum, isso é o que ele vai nos responder agora. Eu não faço ideia. Eu apenas sou vendedor. Não faço ideia. Não faço ideia. Ok. Ele não faz ideia de onde é que provém a água do coco. E será que você em casa faz ideia de onde vem a água do coco? Eu acho que o coco absorve a água pelas raízes quando chove, assim. Então nós sabemos que a terra fica molhada e acho que o coco absorve aquela água, sobe. Acho que há uma transformação durante aquele processo todo. Não sei mesmo. Não sei. Mas eu acho que vem da árvore mesmo. Vai para lá dentro porque quando há quase no tempo, nos tempos chuvosos, né? Quando há chuva. Quando há chuva, o coco não tem água. Isso é o mistério que fez o Messias. Só ele é que sabe o segredo. Não faço a mínima ideia. Não conseguiu descobrir o que é o Messias? Não, pode explicar um pouco. O Messias é o Jesus Cristo. Sabias que o coco, desde a sua formação, já tem uma cavidade onde a água vai se alojar? E essa abertura cresce à medida em que a fruta vai se desenvolvendo. Como as outras plantas, o coqueiro absorve água e sais minerais pelas raízes, que depois da ação da fotossíntese, são assimilados pela planta e depois transportados por folhas de frutos, garantindo a sua nutrição e crescimento. Assim como nossas veias e artérias, as plantas também têm vases condutores, o xilema e o phloema. E é o phloema que irriga os frutos. A cavidade do coco vem sendo preenchida pelo líquido levado por esses vases condutores e assim se forma a água do coco. As raízes puxam, absorvem a água e ao passar do tempo, lá dentro da própria árvore há um processo. A CIDADE NO BRASIL